Um, dois, três, e... Eu fui mais lento. Tá devagado, menino, é assim. Tá rica no balcão. Olha quem voltou. Bolou-me raiva, meu parceiro. Nós somos do tempo em que estádio não era arena e a torcida não era conhecida como plateia. Nossa concentração era a boteca, meu parceiro. Solta a cerveja aí, porque eu acabei de voltar, eu acabei de chegar de chinelo, sem camiseta, com o pó recheado e o tonel enferrujado, cheio de carne miando. Saudação, amigos futebolistas. Testando os nossos grandes produtos disponíveis nas boas lojas gerais. Dessa vez, com o Kit Bolovo, noventista futebol. Vamos começar testando qualidade e durabilidade desse produto. Matada no peito. Boa! Importante estufar o peito, deixar a cabeça reta, olhar para o gol e as coisas acontecem. Não fechar os olhos. Não tenha medo. Não tenha medo. A bola cuidando da cabeça. É... Isso aqui o zagueiro não vai ver, hein? Ó. Só vem. Vai! Vai! Lugar marcado, não era questão de grana, mas de serviços prestados ao clube e à sociedade. A gente assistia o jogo quase todo de perto. Numa mão, um radinho de pilha. Na outra, a cervejinha. Apareceu. Nossa cobertura retrátil? Um bonezinho da comemoração do título do século passado que a gente nem era nascido. E os nossos ídolos? Não tinham logos e nem assessores. No treinamento. Usavam só uma camisetinha por jogo e a chuteira, a chuteira, o sapatinho de cristal era só preta, meu parceiro. Levavam o futebol tão a sério, mas tão a sério que não fugiam de entrevista, não. Perdeu o Copa do Mundo? Tem que dar blá blá pro torcedor. Não tem que fugir de tretinha, não. De carrozada, não. De xingamento. Toma xingamento na cara, pô! Depois desse detalhe de treinamento, de aulas, deu pra perceber que esse produto da Bolovo garantiu alta performance dentro de um campo não muito bom. Em compensação, os apetrichos que a Bolovo trouxe pra nós nos garantem performance de excelente qualidade. Já dá pra dizer por gandula? Padinha ilegal já refletou, ó. Tchic! Valeu, valeu! Let's go! Cheiro bom? E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos. Pobarola na praia, Larique Brose, diretamente da Praia do Leme, no Inverro Carioca. Queria fazer um agradecimento à Barraca Rasta, firmeza do Dreadlocks, um reguezinho pra embalar essa good vibe. Aí, pra você que tá de Larique, igual eu na praia, não pode ser nenhum ambulante, com um lanchão gostoso, pra pedir um rango de qualidade, entre no seu aplicativo de entrega favorita e encontre o brota, que fica localizado na voz do arpoador. Brota! Vamos ver qual a primeira. Temos aqui uma brotinha de wasabi, ervilha doce e alga nori. A brotinha é esse bolo de arroz, arroz temperado, com pimentinha, alho, aquele queijo gostoso granapadano. Pera, pera, pera. Existe também a versão vegana, com brotinha sem queijo. O gosto do wasabi dá um contraste legal com a doçura da ervilha. e a alga nori lembra japonês. É realmente incrível. Falta pra cervejinha. Vamos ver qual é a próxima. É tomate assado, pesto e azeitonas pretas. Falta! Isso aqui é lanche, ó. Olha essa cor, olha só. Que pesto de beterraba, com picles de cebola roxa. Fala galera, beleza e merda? Marca de São Paulo. É independente. São peças em cetim, elas deslizam pelo corpo. Vestidinho. Vestidinho. Envelope. Essa brusinha. Dúvida, bota ele. Fica ótimo. Ela faz carinho na sua pele. No dia seguinte, tá cansado? Bota o mesmo vestido, porque não vai estar, não vai estar amassado, não vai estar nada. Precisa passar, seca rapidinho. De amor! Gente! A barra da laguna! A barra da capa. Eu lembro da capa naquele verão que eu te conheci, em 78. você pode cair no chão à vontade. Vontade. Que não rala. E ela vem de Turim. Turim, a nova capital do futebol por causa de mexer no Ronaldo. Tá em Turim mexendo o capa, juro. Mandou foto. Não é qualquer coisa não. Eu matei ela. Tem que matei ela italiana. Fio de ouro. Acetato italiano. Sujou de macarrão? Limpeza instantânea. Com a presinha aqui na perna assim, pra você usar essa meia pescando? Você pode olhar e de muito tá dando bebida pra macaco. Usando esse casaco. Você tem noção do que é um macaco? Bebendo. Imagina tu tirando essa onda. Ali eu tamo junto e eu trabalho pro Gijo. Olá, tudo bem? Eu sou o Melê da porra toda de hoje. Estamos aqui nesse ambiente de requinte, transpira arte, não é mesmo? Com essa maravilhosa obra do meu grande amigo, grande artista Romero Brito. Hoje eu vou degustar um belíssimo Aperol Spritz, não é mesmo? De origem italiana. Uma infusão, não é mesmo? Diferentes ervas e raízes. Toque de amargor. Quando adicionado o pró seco e com o toque cítrico desta maravilhosa rodela de laranja, temos aqui o que eu chamo de pororoca de sabor. Se torna um drink perfeito para os trópicos brasileiros. A refrescância toma conta do meu ser e do meu corpo. Personalidade marcante. Aquele amargor convidativo. Aquele amargor que não é nada se comparado ao amargor da vida, do dia a dia, não é mesmo? Eu me despeço aqui, né? Desse mais um Sou Melê da porra toda de hoje, não é mesmo? Continuarei apreciando meu Aperol Spritz na beira do mar, porque eu mereço. Muitos detalhes, muitas cores. Fico hipnotizado com tamanha beleza e maestria. Legal, cara. Eric Brunzi.